A novela Laços de Família é uma novela da TV Globo que foi exibida de 5 de junho de 2000 a 3 de fevereiro de 2001, com total de 209 capítulos, escrita por Manuel Carlos e teve a colaboração de Fausto Galvão e Maria Carolina. Teve a participação de Reinaldo Janekini, José Maier, Débora Seco, Lília Cabral, Marieta Severo, Vera Fischer, Tony Ramoso e Carolina Dikma. Agora confira os artistas que participaram da novela Laços de Família e que infelizmente já não estão mais entre nós. Luiz Baccelli, que interpretou César. Ele teve algumas participações em novela e também no teatro. Passou pela emissora Globo, Record e SBT. Faleceu dia 25 de fevereiro de 2013, vítima de uma parada cardíaca, mas já vinha lutando contra o câncer no rim. Estava com 69 anos. Humberto Magnani, que interpretou Eladio. Faleceu dia 27 de abril de 2016, vítima de um acidente vascular encefálico. Estava com 75 anos. Leonardo Vilar, que interpretou Pascual. Faleceu dia 3 de julho de 2020, vítima de uma parada cardíaca. Estava com 96 anos. José Alegói, que interpretou Ezequiel. Faleceu dia 10 de fevereiro de 2003, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Estava com 82 anos. Ana Ariel, que interpretou Doriana. Faleceu dia 20 de fevereiro de 2004, estava com 73 anos. O motivo do falecimento não foi divulgado. Fernando Torres, que interpretou Alessio. Faleceu dia 4 de setembro de 2008, vítima de enfisema pulmonar. Sua última novela foi Laços de Família. Estava com 80 anos. Yara Lins, que interpretou Nilda. Faleceu dia 29 de junho de 2004, vítima de insuficiência respiratória. Estava com 75 anos. André Vali, que interpretou Onofre. Faleceu dia 20 de junho de 2008, vítima de câncer no pâncreas e no fígado. Ele ficou famoso com papel de visconde e de sabugosa, no sítio do pica-pau amarelo. Estava com 62 anos. Cleia Simões, que interpretou Irene. Faleceu dia 24 de fevereiro de 2006, vítima de falência múltipla dos órgãos. A novela Laços de Família foi sua penúltima novela. Estava com 79 anos. Marli Bueno, que interpretou Olivia. A atriz teve algumas atuações na Globo e na Rede Record também. Faleceu dia 12 de abril de 2012, vítima de uma infecção após uma cirurgia de emergência no intestino. Estava com 78 anos. Deixe nos comentários qual a novela você gostaria de rever novamente. Espero que tenham gostado do vídeo e aguardem os próximos vídeos. Tchau, tchau!